Continuidade agora, mais um pouquinho de batata. Isso vai ficar muito bom, gente. Isso aí vai. Acho que não é. Acho que não é. Eu também acho, né? Não, não. Mais uma tomadinha de cebola, gente. Vamos ver se batata com água. Muito frito, né? Exatamente. Ela tá dizendo que vai guardar um pouco da batata, pra depois fritar aquela batata que sobrou, que é muita batata. E agora, tá sendo colocado agora, gente, o resto do bacalhau por cima, pra fazer o acabamento. Então, tá falando. É só o ar pra tacar, né? Viu? Vamos lá. Olha que absurdo. No caso, pode colocar pimentão se quiser, mas ela preferiu não colocar. As crianças aqui não gostam de pimentão, mas fica bom, gente, também, tá? Pode acrescentar o pimentão, quem quiser. E agora ela tá sendo espremida agora num suco de limão por cima, gente, do bacalhau, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.